Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando o 12º vlog semanal Eu e a Bru, a gente tá aqui ó, tirou um pix hoje, a gente levou um pix Olha o meu como ficou feio Cheio de sangue Cheio de sangue, fui A gente ficou de jejum por 8 horas e aí foi fazer os exames Que o nosso médico sempre pede, a cada 6 meses mais ou menos a gente faz Pra ver se a B12, se todas as vitaminas estão em dia Principalmente porque a gente leva esse estilo de vida diferente, né E aí a gente prova pra sociedade que dá pra ser vegano e saudável Sim, quando sair os resultados, vai sair essa semana Eu mostro pra vocês, vai tá aqui ó, tudo maravilhoso Eu falei no vlog da semana passada que eu ia mostrar mais do que eu comia nessa semana Pra não ficar só eu trabalhando na frente do PC e a Bruna editando foto como é o que está acontecendo agora Essa é a nossa vida, desculpa aí, vlog semanal é sobre o que? A nossa vida Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz hoje de manhã Pra gente comer, que é algo que a gente comer bastante E vocês já devem saber disso Isso aqui ó, respondendo comentário e comendo o mingauzinho Mas dessa vez eu fiz diferente, eu usei aveia em farinha Então aí ele ficou tipo um mingau mesmo, ó E aí eu coloquei banana, gold berry, semente de girassol E ficou show Hum, o dia hoje tá mais fresquinho, então tá perfeito Olha que doida, eu esqueci de falar que dia hoje, dia 9 de abril Agora é meio dia e 38, antes que quando eu falei mais cedo com vocês Era tipo umas 9 da manhã E como eu falei que eu ia mostrar mais do que eu tô comendo Pra não ficar só eu na frente do PC essa semana Vou mostrar o almocinho rápido que eu fiz Eu não tinha nada em casa, quer dizer, tinha algumas coisas Juntei ali com o arroz antigo que tava na geladeira e ó, parece show Aqui temos salada de agrião com alface, rabanete, pepino salada, pepino conserva e cenoura E aqui tem um arroz integral embaixo com refogado de cogumelos e cebola e alho que eu fiz Aí eu coloco um pouquinho de shoyu e tal, por isso que fica mais escurinho E por cima, sempre colocando meu Nutritional Whist, esse aqui é o da Nutrawell, meu preferido Tá quase acabando já esse potinho Eu amo muito, dura super E aí eu coloco por cima de tudo, basicamente Esse pozinho é mágico, tem bastante B12, bastante proteína Uma colher disso aqui, pra gente que é vegano, é mara Uma colher de sopa tem 7,2 gramas de proteína, fora as vitaminas e coisa e tal Maravilhoso, e usando meu código MIALVES vocês ganham desconto, tá? Acho que custa 30 reais e daí fica mais barato ainda E dura bastante Quarta-feira, meu Deus, eu não sei que dia hoje Quarta-feira, dia 10 de abril agora, é meio de 40 E eu estava um pouco preguiçosa esta manhã Mas eu tomei um banho, hoje de manhã eu fui pro pilates, fiz várias coisas Aí eu pensei, bom, vou comer bem Vou tomar uma kombucha Vou ligar o incenso, acender o incenso E é isso aí Falei, né, parrolou agora vídeo no canal falando sobre produtividade Então se você não viu ainda, clica aqui no card O vídeo é muito legal, também peguei um monte de dica com vocês E aí tem dia mesmo que a gente precisa se dar um empurrãozinho assim Falar, querida, acorda, a vida não é essa E aí eu tomei um banho e me sinto nova E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou almoçar Vocês sabem que não é sempre que isso acontece Mas hoje temos só salada nesse prato Temos rúcula, não, agrião, alface, rabanete, pepino, cenoura Temperei com aceto balsâmico E aqui temos um brócolis chinês Não, brócolis, não sei qual é o nome desse brócolis Temperado só com azeite e sal cozidinho E essa vai ser a minha refeição do almoço Comi um pratão de banana com pasta de amendoim e aveia de manhã Que daí eu fiquei bem cheia Então eu vou comer só isso pra dar uma despertada Tomar minha kombucha de café, que é sensacional E eu vou começar a trabalhar, né Ah, olha só, eu tô a belíssima de listras em cima E embaixo Galera, acha que inverno é elegância, né Que as pessoas ficam mais bonitas no inverno Isso porque elas não me conhecem Não me vêm trabalhando em casa Ainda quarta-feira, só que agora já é 8h40 da noite E eu vim mostrar a minha janta pra vocês Temos aqui alface com brócolis Aqui eu fiz um refogado de abobrinha verde com cebola e alho Aqui tem grão de bico cozido E aqui tem esse chips de batata doce Que eu tô fazendo direto Gente, isso aqui é tão gostoso Eu boto um fio de azeite e sal Boto no forno e fica sensacional, muito gostoso Aí eu vou usar também uma pimentinha pra temperar E o que não pode faltar Tcharam, Nutritional Whist Que eu amo e jogo em tudo Quinta-feira, 11 de abril E a gente tá o quê? Comendo bingau Agora são 7h30 da manhã Hoje eu coloquei o mesmo de sempre Aveia, sememão de girassol Goldberry, banana, canela Amo muito Quinta-feira ainda Só que agora é umas 10h30 da manhã Eu tava com muita vontade de tomar suco de maracujá Daí eu fui na feira, comprei o maracujá Misturei o maracujá com dois limões E adicionei esse melado de papaya Que eu comprei no Chile ano passado, em novembro E é tipo um melado, assim, é um syrup, né Um xarope que eles fazem Da papaya, porque lá tem muito Cara, o gosto disso aqui é sensacional Sério, e ficou muito, muito gostoso Almoço de quinta-feira E por enquanto ainda vocês não viram a minha cara Mas é porque temos algo melhor aqui Embaixo desse alface todo Fiz uma panquequinha de aveia Coloquei hummus, né Aquela pastinha de grão de bico Também botei brócolis e tomate Vou comer essa belezinha Ainda quinta-feira, agora às cinco da tarde Eu tô o quê? Conferindo meus resultados de exame Através da internet, cara Eu lembro quando eu era pequena Tinha que ir lá no laboratório Pra fazer o exame Depois voltar lá, depois de três dias Aí pegar o exame, levar no médico Tipo, e agora vai direto pro médico E eu posso acessar através do site do laboratório É sensacional Não imprime nada, não gasta folha E eu fico sabendo ali Não entendo nada, né Mas a gente vê ali Tá tanto Ah, o normal é de tanto a tanto Daí tu meio que se diagnostica Mas isso não é certo É claro, tem que ir no médico Com certeza E aparentemente tá tudo ok Mas eu vou voltar no hematologista Que é o médico que eu e a Bru Costumamos ir pra tirar essa bateria de exame Pra conversar um pouco sobre Vitaminas, minerais Hemograma E todas essas coisas Eu gosto muito de um aqui em Blumenau Então é pra lá que a gente vai daqui uns dias Eu comi uma banana agora à tarde Nem mostrei pra vocês Uma banana esquisitíssima Se chama banana ouro Só que não tinha gosto de nada Ela tinha um gosto meio Sei lá, não gostei dessa banana A que eu mais gosto é a branca Que eu acho que é a nenica, né Não sei se é a mesma coisa Mas banana tem vários tipos Essa ouro eu não gostei muito não Sexta-feira Dia 12 de abril Agora é 11h20 da manhã Eu tô com essa cara de sono Mas já fiz muita coisa hoje Fui pro Pilates Já respondi e-mail Já fiz coisa E agora eu tô saindo porque A minha sexta vai ser bem agitada Vou almoçar fora Depois eu tenho que ir na Deborah e na Melissa Pra ver as novidades Aí eu tenho que resolver coisa no banco Olha, a Caixa Econômica Federal Tá me dando aqui, ó Nos nervos Me indiquem um banco bom, tá Porque Desses assim mais comuns Porque eu preciso De umas paradas muito básicas E os caras Zoam tudo Mas enfim Vou deixar pra ficar irritada depois Aí eu tenho entrega pra fazer do Alved Eu tenho esteticista Tenho mil coisas Então Vai ser uma sexta agitada Fiz tudo que eu precisava fazer E queria mostrar pra vocês A Melissa e o que eu peguei na Deborah e Shopping esse mês Parece que alguém já veio aqui Dá um confere Não é só, hein? Se fez de desentendida agora Gente, foi tão corrido o dia de hoje Eu tô só o pó E ainda vou pra esteticista daqui a pouco Agora já é oito horas da noite Então imagina Tenho uma entrega pra fazer ainda E tenho esteticista Mas tudo bem O lance da Caixa deu certo Nem precisei me estressar Fiquei felizíssima Nossa, mas só porque A Daniela me ajudou Uma moça que trabalha lá na Caixa de Blumenau E foi sensacional essa moça Muito obrigada pela ajuda E ela disse que ia assistir meu canal Então espero que vocês estejam vendo isso Esse mês na Deborah e Shopping Eu optei por produtos Que eu consigo levar na minha viagem Então esse aqui, ó Tem 200ml Claro que eu não vou levar nesse recipiente Mas eu tenho um recipiente menor E ele é um demaquilante E ele é perfeito Tipo, ele é um olhinho Então é pra você usar durante o banho Sabe assim? Quando você tá na correria E só quer tirar tudo do rosto Rímel, lápis e tal Ele tira bem fácil Eu pensei, cara Preciso de algo prático Então vai ser esse olhinho aqui Todo dia no banho Junto Quando eu precisar das minhas coisas Levo junto no rosto E é isso aí E então esse aqui é de camomila Demaquilante Esse segundo produto É um Glow Protect Lotion É uma loção protetora Fator 30 pro rosto E também dá um glow Porque é de vitamina C E ela tem um cheirinho maravilhoso E previne linhas de expressão E então, tipo É fácil de levar Só tem 50ml Dá pra levar na bolsa Ó, é branquinho E eu gosto muito de usar Isso daqui O terceiro É esse balme labial aqui Que ele é sensacional Deixa um Um vermelhinho na boca Muito fofo Ele é assim Um potinho E tem Você pega com o dedo, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que fica Muito fofo E ele dá essa corzinha assim, ó Vermelhinha Parece uma boneca Uma branca de neve Eu adorei E da Melissa Eu peguei essa Melissa Kick Off Marrom com rosa Meu tamanho é 37 Se liga nessa belezinha Faz parte da coleção Mirrors E olha Que coisa mais maravilhosa Ela é super levinha Super Essa parte aqui, ó É super molinha também Meu, muito confortável E é muito fofa, né? Eu tô apaixonada nessa Melissa Olá Tudo bom com vocês? Hoje é dia 15 de abril Segunda-feira O dia que esse vídeo Tá indo pro ar E agora é 16h45 4h45 da tarde O último take Foi sexta-feira à noite Mostrando as coisas, né? Melissa Debora e tal E aí eu não consegui gravar Nada no sábado Nem no domingo E assim Nem que eu quisesse Domingo rolou a Feirinha da Servidão Que é um evento aqui na minha cidade É tipo a maior feira de rua da cidade E acontece todos os segundos domingos do mês E o Alved Que é a minha empresa Com a minha família De doces e salgados veganos Participa, né? Essa é a segunda edição Que a gente participou E é um evento muito grande Então a gente tem que se preparar muito Pra participar E produzir os produtos Enfim E aí, cara Sábado Eu fiz vários corres A gente faxinou a casa A gente Foi pra gráfica Foi pra loja Comprar o que faltava E fui ajudar minha mãe A produzir Várias encomendas Que a gente tinha pra sábado Eu fiquei do meio-dia Até as 10h Na casa dela Cozinhando Tipo Eu, ela, minha madrinha Bruna, todo mundo Bruna aprendeu a fazer coisas Que ela nem sabia Enrola brigadeiro E faz salgado E faz não sei o que E, mano do céu Foi muito cansativo A gente chegou em casa Eu só queria dormir Porá No domingo 6 horas da manhã Acordava Porque a gente tinha que estar Na feira Às 7h A feira começa às 10h Mas os feirantes, né? As pessoas que participam Vendendo as suas coisas As empresas e tal Tem que estar às 7h da manhã Pra organizar tudo Montar stand Barraca Estufa Coloca produto Arruma decoração Gente, é uma correria Se vocês tiverem a oportunidade Quem mora em Blumenau Região Ou então quem visitar a cidade E for um segundo domingo do mês Estiver por aqui Vale muito a pena visitar A feirinha da servidão Que fica na prefeitura São muitos feirantes Todo mundo leva muito Muito trabalho Tem muito trabalho Muito amor Muito suor Carinho Pra fazer as coisas acontecerem Sabe? E além disso Tem músicas Shows o dia inteiro Tem oficinas Pra crianças Ai, é muito, muito legal Só que a gente ficou destruída Assim, tipo Eu ainda tô com dor Sabe? Nos braços Na perna Não consegui gravar nada A gente chegou em casa Tipo, foi dormir nove horas da noite Porque tava podre Podre, podre Onto foi o aniversário do meu irmão E ele também participa da empresa Então a gente ficou juntos Lá trabalhando Então ele passou o aniversário dele Trabalhando também Não é fácil, cara Empreender É um negócio assim Que exige muito suor Muito trabalho Muito empenho Muito planejamento Mas que vale muito a pena Sabe? As pessoas aí pensam Nossa, ela já tem uma empresa Agora tem outra E não sei o que Que vida fácil Mano, não A gente coloca suor E a gente pensa nisso O tempo todo E a gente investe Tempo e dinheiro E às vezes, né O retorno Ele começa a aparecer Mas não é Assim como você imaginava Ele vai acontecendo aos poucos E enfim Tô muito feliz A gente já tem a empresa Só há seis meses Então Pro tamanho que ela tá tomando É algo muito bacana E enfim Por isso que eu não consegui gravar nada Mas queria resumir pra vocês Como foi o meu final de semana Aí hoje de manhã Eu fui pro Pilates Acordei cedo Tive o Pilates sete e meia da manhã Então tava podre Mas eu fui O professor deve ter até estranhado Porque eu fiquei tipo Fazendo as coisas meio assim, sabe? Aí eu fui no médico Pra ele conferir os exames Da semana passada Eu vou ter que repor Algumas coisinhas Eu vou ter que repor sim Um pouco de B12 Porque meu organismo Acho que não absorve tão bem Mesmo que eu suplemente Eu vou ter que suplementar Um pouco de ferro também Mas é por isso que eu digo pra vocês Por mais que a gente tenha Uma alimentação perfeita Mesmo quem come carne Mesmo quem não come Quem parou agora Precisa visitar o médico Com frequência, cara Não simplesmente para Com alguma coisa Muda a tua alimentação Ou sei lá Acho que isso é normal E não vá ao médico Porque isso é a pior coisa Que existe A gente tem todo um cuidado A gente é super consciente Da nossa alimentação E ainda assim De vez em quando Precisa suplementar Uma coisa ou outra Então minha dica aqui pra vocês É vá ao médico Vá ao nutricionista Ou hematologista Peça os seus exames Faça uma bateria de exames Veja como você está A B12 Falta de B12 Por exemplo Insuficiência Que é quando você Para de comer carne Porque a B12 É uma das únicas coisas Que você só absorve Através de alimentos Derivados de animais Então a gente Que é vegano Veganos naturalmente Precisam suplementar Esse tipo de vitamina Mas a insuficiência dela Tipo assim Não ter B12 Boa Né? Num nível moderado Considerado bom Pode afetar O seu cérebro Suas percepções A memória Da fadiga Bloqueia a sua criatividade É um negócio bem intenso Então é importante Visitar o médico Por favor Não simplesmente Eu acho que é legal Inspirar vocês A pararem de comer carne A repensar os seus hábitos Isso tudo é muito massa Mas você tem que visitar Um médico Você tem que entender O seu organismo Tem que se conhecer De dentro E saber os seus limites Sabe? Porque isso tudo É algo muito sério E eu não tô aqui Pra ficar cagando regra Falando o que você tem Que fazer ou não Mas visitar um médico É algo que tipo Todo mundo deveria fazer Mas é isso O dia de hoje Foi assim Correria Né? Eu falei demais Aqui Precisava trazer Todas essas coisas Né? Pra conversar com vocês Mas essa semana Começa mais uma semana Show de bola Temos feriado Temos Páscoa Uhul A gente falou que Sexta, sábado e domingo A gente não vai aceitar Pedido no Alved Pra gente ir descansar Então vai ser ótimo Vou trabalhar até quinta E depois eu fico descansando E é claro que Né? Vou continuar gravando No próximo vlog semanal Beleza Só queria falar Que faltam 15 dias Ou 14 14 dias Pra minha viagem Eu tô muito feliz Tô muito ansiosa Então comenta aqui embaixo Pra mim Como foi o teu final de semana E também O que você gostaria de ver Que eu postasse Nos vídeos Nos vlogs de viagem Aqui no canal Comenta que isso vai me ajudar Bastante Eu também vou saber Que você assistiu o vídeo Até agora E não fechou antes Porque isso é muito chato Também não esquece De deixar o like Tá bom? E de comentar E de se inscrever Caso você ainda não esteja inscrito Um beijo enorme Até o próximo vídeo E tchau